Se em 2023 o presidente Lula veio à Assembleia Geral da ONU anunciar que o Brasil voltou ao tabuleiro da diplomacia global, neste ano, a comitiva brasileira chegou aos Estados Unidos com a força de quem preside o G20 e vai realizar a COP30 no ano que vem. Com a agenda intensa em Nova Iorque, o presidente Lula convidou o chefe de Estado para reforçar a luta contra a fome e para promover uma transição energética sustentável, áreas em que o Brasil se tornou exemplo mundial. A comitiva brasileira participou de reuniões bilaterais com parceiros consolidados, como a União Europeia e a Alemanha. O primeiro-ministro do Haiti também se reuniu com o presidente brasileiro para discutir política externa e parcerias internacionais. Lula foi homenageado por liderar a Aliança Global contra a Fome. Nós conseguimos acabar com a fome em 2014 e depois que eu voltei à presidência agora em 2023, nós encontramos 33 milhões de pessoas com fome outra vez. Já acabamos, já tiramos 24 milhões e 500 mil pessoas e até 2026 eu quero outra vez apresentar o mundo, o Brasil, sem fome. O reconhecimento veio da Fundação Bill e Melina Gates, que premiou o presidente por destacar um problema mundial que afeta milhões de pessoas. Eu, quando era mais jovem, eu imaginava, eu dizia assim, as pessoas têm que passar fome para aprender a lutar, é preciso. Aí eu descobri que a fome não leva ninguém à revolução, a fome leva as pessoas à submissão. Então, cabe ao Estado, seja ele o americano ou o brasileiro ou o chinês ou o finlandês ou o norueguês, ter como premissa básica atender as necessidades do mais pobre. O rico não precisa do Estado. A classe média alta não precisa do Estado. Quem precisa do Estado são as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que não têm uma profissão, que não conseguiram inventar uma Microsoft, que não têm condições. Essas pessoas precisam do Estado. Então, é para elas que o Estado precisa governar. Obrigada. Obrigada.